Depois de muito tempo no rei de Silva como motorista Passou a saber onde tudo começou Começou lá no BH, capital de Minas Gerais Carlinho e Raimundo sentou pra conversar Nossos sonhos não podem parar Nós temos que continuar Opa, é o mercado mais bom A melhor qualidade da região Opa, é o mercado mais bom É o mercado do covão Eu venho agradecer Todos os amigos e motorista do Opa Que estão nessa jornada Que faz parte do meu viver Eu venho agradecer Toda a direção do PCP Que faz parte do Opa E de todo o nosso viver Opa, é o mercado mais bom A melhor qualidade da região Opa, é o mercado mais bom É o mercado do covão Opa, é o mercado mais bom